Segundo o Sol, segunda-feira, 11 de junho, capítulo 25. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Luzia decide ficar com Beto Miguel. Remy procura Carola. Droa avisa a Cacau que Luzia ficou com Beto Miguel em Boipurã. Valentim se irrita quando Carola insiste para ele cantar a música de Beto Falcão para um jornalista. Oberval faz uma proposta para Rosa. Selma questiona Maura sobre a união das duas. Karen pede perdão a Manuela. Naná convence Dodô a deixar Remy trabalhar no bar. Galdino procura Cacau amando de Laureta e descobre que Ícaro é filho de Luzia. Severo afirma a Edgar que a culpa pela decadência de sua família é de Oberval e Zepo decide conversar com o filho. Luzia e Beto Miguel namoram na praia. Laureta manda Galdino seguir Rosa. Ícaro e Rosa se amam. Laureta encontra Ícaro. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique em um desses vídeos na sua tela. Muito obrigada e até a próxima!